Alil realmente é ou foi apaixonado por um amor saudável, ele é muito humilde e ele acredita que somos todos bons, ele foi muito bem educado pelos pais, Alil é saudável, um ser humano extraordinário, ele ama mesmo, dói que houvesse a mesma profundidade para ele, por isso Alil é o preferido até do outro lado do mundo. Todos os comentários desta página estão refletindo corretamente. Diferença, se ela é uma aladia um ser ser humano maravilhosa. Guerreira, batalhadora, discreta, jovem, uma beleza incomparável. Alil desumano, falso e convencido. Ele deveria estar no banco de reservas, esperando uma oportunidade para voltar a atuar. Ele teve sorte de participar desta série. Se elas esquece Alil, ele não te merece, só te humilhou. Alil pode ser uma boa atriz, mas porque ele escolheu Nanuka e abandonou-se-la por dois anos, Alil criou uma parceira que o conhecesse antes de fazer gilivili e foi assim que ele usou Nanuka até que o marido de Nanuka o viu e eles o espancaram. Não dividiram os trabalhadores como uma mulher e uma atriz que nunca namorou. Eu quero saber, não lance. Eles são marido e mulher. Eles dormem juntos por um dia. Ele me disse para não dormir esta noite. Essas são atrizes sérias para mim. Essas duas eu segui são imorais. Uma mulher casada com filhos é vergonhosa. O palhaço é um covarde e um traidor. Você sempre pode dizer o contrário. Todos sabem o que ele fez com Sila Turcoglui. Além disso, ele perdeu todo o crédito com os fãs. Ele só sabe andar atrás das mulheres que podem lhe trazer algum dinheiro. O que ele envelheceu antes do tempo e pode sempre tentar rejuvenescer-se com um pau. Nada pode rejuvenescê-lo. Está velho e já não tem talento. Nivelou-se com a vassoura georgiana. Não se deve falar mal desses dois atores maravilhosos e talentosos que levaram a emanação às alturas mais altas do sucesso. Graças ao seu talento você assistiu as mais belas séries. Que eles terminaram na série. Que ela saiu de repente. A vida vai mostrar quem ela seria. Mas a Leon nunca vai ficar de fora e nunca vai implorar por um papel. De ninguém. Ele é talentoso demais para acabar implorando por misericórdia. Ele é único. E assim permanecerá. Alil Berencia e Anão como vocês. Comentaristas de dois centavos que, se não mentirem, não terão nada para comer no dia seguinte e mendigam na esquina. Lambidas. O que é você? Já rendeu muita fofoca a viva da Sila e do Alil agora só pessoas querendo ganhar likes. Gente esses atores têm vida própria. Eles nem sabem quem são esses milhares de fãs enlouquecidas. Agora estão de férias e logo todos estarão ocupados com seus trabalhos. Sou fã da Sila. Não tenho nada para acrescentar. Quanto a sua vida pessoal. Nada sei e não quero. Porque sou fã da atriz e não sou intima para falar da vida pessoal. Sim. Alil é um ator fenomenal. Nunca houve dúvidas sobre isso. Com Sila levam Imanet para o lugar. Fizeram histórias juntos. O que aconteceu na temporada 3 e com temporada 3 é toda a ganância que semeou. Infelizmente você colhe o que planta. Dizendo que Sila é narcisista. Bem fala de você antes e das pessoas diabos que te pagaram para fazer boca e dizer mentiras sobre Sila. Sila. Você com certeza quer ter certeza de que alguém está colocado em um pedestal. Da próxima vez obtenha informações reais e honestas antes de espalhar. Sila é a rainha da TV turca e da realização ondas em possas. Big Turk. Você é muito rigoroso em seus comentários, mas devo dizer honesto com verdadeiras evidências. Bravo SV3 com os fatos bravo. Que ele se acha o mais bonito e bonito. Muitos anunciantes o criam no Macuman, falando dele tudo em hipérbola. Tudo foi exagerado nos seus 40 anos. Todos têm o direito de pensar bem sobre sua entendimento e conhecimento desta arte. É difícil fazer um tolo que só discute, mostra agressão, arrogância, rude, estupidez. Ir-se é o papel do Jamã e a bruxa em três temporadas. Tudo se refere à sua convicção, um amor que não está em lugar algum, exceto pela mãe que se apaixonou por ele, os pais da escola e toda a lenda rude, rude, conflito, nojento, verdadeiro em um uniforme preto, uma tranca de osso, coloquem as mãos para que não sejam vistas como palha mausas, uma mulher com hormônios masculino. Nada foi mais horrível na vida, sem ação, eventos. Sem zero, sem terror, sem paródia, sem circo, sem fiscal total. Esbutou-me isso. Colocar a bruxa em primeiro plano. Três C's. Por causa de sua gravação. Alil é um lucro para seu negócio. Vendedor de falsas emoções. Eu não quero te conhecer, porque o jeito que você fala sobre Alil me enoja. O que importa para você com quem Alil dorme e onde ele se levanta, ele é o marido dela. A vida privada dele é a vida dele. Ele não é padre ou padre-pastor. Você é um homem livre com o direito de se apaixonar, casar, divorciar e viver a vida do seu jeito. Acho que você é pago para falar mal do Alil, mas não acho os seus comentários mexem com o espírito do Alil. Você é daqueles que achava que iria vê-lo sentado em um canto, ou dando dó pedindo emprego. Bom, ele se enganou. Dói ver o que ele conseguiu? Bom, continua ver Alil como o melhor, mesmo que isso pese em você. Querida grande Turquia. Que nos perdoe, não tenho nada contra ninguém. Mas todos os comentários que você sabedoria pensou e transcreveu, acho que você os fez com discernimento. Mas o fato é igualmente verdade que você tem uma grande dose de vulgaridade, inveja e eu acho que você estava e ainda está frustrado. É muito vergonhoso. Não escreva coisas verdadeiras ou invarídicas sobre uma pessoa, mas faça civilizado o irmão usando palavras, não ofensivas, horríveis, incivilizadas, que não são dignas de um canal que quer respeito dos fãs. É muito vergonhoso. É melhor fechar. Claro que tem muita diferença Alil, um homem honesto, trabalhador, versátil e que irradia a luz. Sila, uma garota narcisista materialista vazia, gosta de colocar os homens que a querem para competir para ver quem dá mais. Não tudo isso brilhos é ouro. Você deve mudar agora a sua análise. Deve falar sobre Sila e Alp, dois narcisistas como outro. Vê-se que todos vocês macacos voadores estão a serviço dos narcisistas. Eles mandam ordens para desacreditar Alil mas vão ficar com o desejo. Sila fez um favor a ela contratando Alp porque eles se livram de toda energia ruim que menina e você mandou ele e é curioso. Quanto mais falam mal de Alil Deus vai abrir os caminhos para ele e o tempo vai dizer quem tem razão e lembre-se que o diabo sempre aparece brilhante, lindo. Felizmente Alil é um verdadeiro cavalheiro, sua inteligência emocional e a resiliência que ele tem o torno mais forte contra todas as calúnias contra ele. Na vida quem semeia vento colhe tempestade. Como iludidos pensaram que Alil ia morrer pelo amor dessa moça e ficaram esperando em pleno século XXI, ninguém morre de amor. Contate-o. Há jovens que querem comer o mundo e acontece que o mundo os coma. Contate-o.